Vem fogos no suíte, calo de si Fizemos sabor, olhando as espelhas do céu Não contamos de que todo o que você não escuta é rico É com a minha paga, mulher, que eu estou certo Não escuto, não tenho dúvida, mas salvo É com ela que eu estou Adora no meu amor Hoje vou fechar um hotel, vou levar dentro do céu Faço tudo pelo nosso amor Vou mandar achar cerveja, bem cheio de risco na mesa Gasto o que preciso for Hoje vou fechar um hotel Vou levar dentro do céu E o serviço vai ser completo A felicidade de meus mãos É a ser esse nosso amor Refletindo o espelho do neve Rocha Esse menino Quando a outra lhe dá um abraço Quem não tem amor e graça Vai se agir na boa Se você não tem que agarrar Se a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou de carinho Eu só quero carinho E você não tem pra dar E você não tem que agarrar Vou buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora E você não tem que agarrar E você não tem que agarrar Mas por favor me entenda Eu não estou de carinho Eu só quero carinho E você não tem que agarrar 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 E você não tem que agarrar